Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o resumo da obra Da Democracia na América, de Alex Tochevili. As nações dos nossos dias não poderiam impedir que em seu seio as condições sejam iguais, mas que a igualdade as conduza à servidão ou à liberdade, isto depende delas. Referências Alex de Tochevili, 1805 a 1859, provém de uma família nobre, traumatizada pela Revolução e que permaneceu fiel aos valores do antigo regime. Influenciado pelos filósofos do Iluminismo, ele rompe a herança familiar e vê, em 1789, o advento inelutável de uma nova ordem social e política, fundada nos princípios democráticos. Mas na França pós-revolução, marcada pelas sucessivas crises políticas e sociais, a instauração da democracia continua problemática. Para compreender porquê, Tochevili vai buscar nos Estados Unidos, uma imagem da própria democracia. Inaugurando uma ciência política nova, ele deduz da análise socio-histórica, um modelo teórico para compreender a natureza de uma sociedade democrática, suas condições de existência e de funcionamento, e prevê suas evoluções, a fim de descobrir os meios de torná-la proveitosa aos seres humanos. Problemática A democracia não é apenas um regime político, mas um fato social e cultural, que aqui se trata de analisar em todas as suas dimensões, a fim de desvendar-lhe a dinâmica. Para a opinião comum, a afirmação conjunta da igualdade e da liberdade, constitui o fundamento da democracia. Mas será que esses dois valores são conciliáveis? Segundo Tochevili, é precisamente o seu antagonismo que constitui a fragilidade das democracias. O amor pela igualdade corre o risco de gerar despotismo. Que a liberdade, aqui sinônimo de afirmação do indivíduo e de independência, corre o risco de gerar desigualdades. Daí, a preocupação central da obra. Pode a democracia reconciliar igualdade com liberdade? Teses essenciais A igualização das condições, fator gerador da sociedade democrática. A democracia se caracteriza essencialmente pela igualização das condições. Tendência penosa e difícil da história. No plano jurídico e político, ela institui a igualdade de direito, abole os privilégios e afirma o princípio de igualdade das oportunidades. No plano social e econômico, ela tende a igualização das fortunas e a homogeneização das classes. Esta dinâmica é sustentada por uma mentalidade específica. A paixão pela igualdade e tem por componentes a inveja daqueles que possuem mais. O desejo de se assemelhar-se aos outros. E a exigência da instauração de relações igualitárias entre os seres humanos. A tendência das democracias ao despotismo. A tirania da maioria. Supõe-se que a maioria encarna a vontade do povo. E pode, portanto, legitimamente impor suas decisões à minoria. Ela corre o risco de abusar de seu poder, oprimindo assim a minoria. Numa sociedade igualitária, a opinião pública toda poderosa exerce um domínio moral sobre todos os indivíduos. Com medo de não se assemelhar-se aos outros, o indivíduo é convencido de que há muito mais sabedoria em muitos sujeitos do que num só. E assim aderem de forma acrítica ao pensamento dominante. O despotismo tutelar. A igualização das condições gera a atomização do corpo social. E consequentemente, o individualismo. Os cidadãos abandonam o espaço público. E só se preocupam com seu bem-estar. Assim, eles abandonam o exercício do seu livre-arbítrio. Confiando a um poder único e central. O cuidado de administrar sua vida. E assim regulamentar seu pensamento. E a sua ação para garantir a sua felicidade. E também a sua segurança. Consideravelmente extenso e reforçado. O Estado exerce uma tutela absoluta sobre os cidadãos que se tornam cúmplices. Os remédios ao despotismo democrático. Para evitar que o Estado abuse de sua força. É preciso descentralizar o poder. Recriando os corpos intermediários suprimidos pela revolução. Aos quais será delegada a administração dos negócios locais. E cuja independência será garantida pela eleição. É preciso reforçar o poder jurídico. E garantir sua independência. O respeito à legalidade protege as liberdades individuais. Contra qualquer tipo de usurpação por parte do Estado. As associações e a imprensa. São os verdadeiros contrapoderes. Na condição de seres livres. E podem, portanto, criar um espaço comum. Que permita aos cidadãos forjar-se uma consciência política. E, é claro, uma participação na vida pública. Conceitos. Individualismo. Concentração na esfera privada. E na busca do interesse particular de cada um. Resultante do processo igualitário. Que tornou os indivíduos independentes uns dos outros. Despotismo. É uma forma de opressão inédita. Própria à democracia. Distingue-se do despotismo clássico. Por combinar, paradoxalmente. O princípio de soberania de um povo. Com uma sujeição regulamentada. Branda e pacífica. No seio de um poder único. Tutelar. Todo poderoso. Mas que, curiosamente. É eleito pelos cidadãos. Caso você tenha gostado do vídeo. Dê um like. Assine. E compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço. E vitória sempre. Dê um at disruptivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E apa-ema? E E aí E aí E aí